Estou aqui com o nosso secretário de saúde, doutor Calil, para informar a toda a população magaberense uma notícia triste. O primeiro caso suspeito de covid-19 já está em nosso município. E por conta disto, estou aqui assinando um novo decreto com medidas mais rígidas no sentido autocante do isolamento por completo de nossa população. Essa medida faz necessário, tendo em vista que só o isolamento, as pessoas dentro da sua casa estão seguras contra o covid-19. Então, mais uma vez, peço encarecidamente, não saiam das suas casas. A partir de amanhã, a pessoa que for pega no meio da rua, fazendo farras, andando por acaso, sem nenhum sentido, infelizmente vai ter que ser detida e conduzida para a delegacia da cidade. Colaborem, cuide da sua vida, cuide da vida do outro, que Deus nos proteja. Prefeitura de Mangabeiras, Governo do Povo. Bom dia a todos. Como gestor público e prefeito do município, e diante das mais diversas especulações, venho comunicar a todos os magaberenses que estou com sintomas do covid-19. Estou no quadro de evolução positivamente há seis dias. E tão logo sai o resultado do exame, farei a divulgação para todos vocês. Que Deus nos proteja. E aí Obrigado.